Música Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos desenhar o pequenino e bonitíssimo Baby Groot. Vocês chegaram a ver, galera, provavelmente o filme de Guardiões da Galáxia Vol. 2? Eu ainda não vi, então eu não sei nada do filme. E, portanto, esse vídeo não tem spoilers se você não viu o filme. E se você já viu, diga aí se você gostou do filme ou não. Todo mundo tá falando muito bem, eu tô louco pra ver logo isso daí. Me disseram que o Baby Groot rouba a cena, mas já roubou todos os trailers e tudo que ele já apareceu, ele sempre foi o foco. Eu vi até uma reportagem, alguém falou assim, né, que o Baby Groot tem o potencial pra ser o ícone pop desse ano. E, caramba, eu acho sensacional que um personagem da Marvel, né, que não era tão conhecido assim, possa ter esse poder de estrela já nessa fase, né. E eu gosto muito dele também. E decidi aí fazer esse Little Baby Groot aí pra gente usar o Speed Art dessa semana e aproveitar o tema, né, de Guardiões da Galáxia que tá aí nos cinemas. E eu tô louco pra ver. Assim que eu puder, eu vou lá ver. Parece também que a... como é que chama? A Hot Toys fez uma versão do Groot, né, um bonequinho dele, um action figure articulado, no tamanho real, né. No caso não é muito difícil chegar no tamanho real. Do Groot adulto talvez seja bem difícil fazer um boneco em tamanho real, né. Mas desse daí ficou muito legal mesmo, vocês podem dar uma procurada, tem o da Hot Toys, o Baby Groot, muito maneiro. Agora, quanto custa isso eu não sei, eu também não tenho cacife pra aguentar o Hot Toys, o Baby Groot não. Mas vamos falar sobre um pouco da arte, né. E uma coisa que eu fiz nesse processo, eu decidi começar um pouco diferente. Normalmente eu faço essa cor de base bem clara, né, um tom mais ou menos médio. Como vocês já viram em vídeos onde eu apresentei a técnica do dragão, que é uma maneira de colorir usando o Multiply e criando antes, né, os volumes da peça, como se essa peça fosse feita de um material branco. Aí eu decidi fazer algo um pouquinho diferente. Eu fiz uns tons médios, mas eu comecei com uma base bem escura, porque eu queria que onde eu não tivesse pintado os formatinhos das plaquinhas, né, e dessas raízes que formam o Groot, eu queria que ali tivesse um vão escuro, bem escuro mesmo. Sem que eu tivesse que desenhar todas essas oclusões aí, seria bem mais fácil se já fosse tudo escuro e eu fosse só criando os volumes que saem, né, que sobressaem nessa estrutura do Groot. Então é isso aí que eu fiz. Vocês podem ver que onde eu não pinto fica mais escuro. Então o meu desafio ali é só ir vendo onde eu posso colocar mais luz pra definir certinho esses volumes. Uma coisa que eu também queria conversar com vocês nesse vídeo aqui é sobre criando fundos que funcionam com o personagem, né. O interessante é que, nesse caso, eu queria reproduzir algo como se fosse um pôster, uma peça promocional onde o Groot, né, o Baby Groot é o personagem principal, é o foco da cena. Então não é o que acontece no fundo, é o que tá na frente dele, que é o nosso ponto focal. Pra isso, eu preciso desse fundo que dê destaque pro personagem, né. Então, uma das coisas que eu pensei foi em cor e contraste, que, lógico, né, eu fiz as cores do centro mais claras, mais pro final vai ficar ainda mais claro, e as cores nas bordas são mais escuras. Então onde tem maior contraste é onde vai ter aquele encontro entre claro e escuro, que vai ser mais ali no meio da cena, né, no meio da tela. Uma coisa que é legal também são essas linhas direcionais que puxam, né, dos cantos pro centro. Isso é algo que eu uso com uma certa frequência, mas que funciona em muitas ocasiões. E no caso de Guardiões da Galáxia, eu acho que funciona bem também, já que é uma coisa meio maluca. Vocês podem ver que eu peguei as referências, né, pra essas cores ali naquela cena, que é uma das cenas de um dos trailers, onde o Baby Groot tá dançando ali, perto de uma explosão que tá acontecendo. Provavelmente é uma situação onde ele não deveria estar dançando, mas ele está dançando do mesmo jeito. E como vocês podem ver, naquela cena tinha muita coisa legal acontecendo ali. Uma delas era o chão. Tinha um chão que tem um pequeno degrau, né, alguns defeitos também no chão. E no fundo tem esse borrado de explosões e efeitos, né. Então eu tentei pegar essa mesma essência, a coisa mais definida vai ser o personagem, e um pouco de definição nesse solo onde ele tá pisando em cima, e o resto vai ser essa explosão de efeitos e cores interessantes, que dão contraste e chamam a atenção pro personagem. O que eu vou fazer depois aí, vocês vão ver, eu vou adicionar uma textura no chão e vou esticar ela. Tem uma função dessa já no Photoshop, né, que chama... Se você apertar o Ctrl T, ele vai abrir pra você a camada de Transforms, né. Aqueles controles de transformar. Mas se você clicar com o botão direito, nesse controle, né, que ele vai abrir pra você, você tem algumas opções, tem o Warp, tem algumas outras coisas. E uma delas chama Perspective, que é perspectiva. E nele, se você segurar uma das pontas, ele move a outra junto, como se você estivesse manipulando, né, a perspectiva daquele plano. E é isso que eu faço, eu crio um plano no chão e puxo a perspectiva da parte da frente bastante. Vocês fiquem atentos que quando isso acontecer, você vai conseguir reparar. Se eu não comentar, acho que fica bem difícil de ver, porque passa rápido. Porque é um speed art, não é mesmo? Uma coisa que eu queria também era, com esse fundo, né, eu queria fazer algo que fosse simples o suficiente pra não demorar muito nessas speed artes. Porque eu acho que a speed art aqui podia realmente assumir o conceito de speed art. Não só um vídeo acelerado, mas uma arte que foi feita num tempo, assim, razoavelmente rápido. E eu acho que eu demorei por volta de duas horas e meia nessa arte. Então esse é o meu objetivo, né. Eu quero ver se os speed artes conseguem ficar mais curtos no sentido de quanto tempo eu levo pra fazer uma e melhores, né. Eu quero ver o máximo que eu consigo fazer de qualidade no menor tempo possível. Aí eu acho que eu vou estar pondo um desafio pra mim mesmo. E também aí fica essa sugestão pra vocês. Se vocês quiserem melhorar a eficácia daquilo que você está fazendo. Só botar o mindset correto já pode ser um caminho bem legal pra você começar a entrar numa onda de melhoramento. Então, a ideia, novamente falando do fundo, é colocar um pouquinho de profundidade. Porque esse efeito aí de explosão, né, que tem ali no fundo, ele não é muito, assim... Ele não dá muita dimensão pra arte. Mas um fundo que tá indo em perspectiva e tá ficando cada vez mais borrado já ajuda com isso. Algo legal aí também que tem. No desenho original, na referência original ali na esquerda do trailer, é um reflexo do Groot no chão. Então, isso é bem legal também. Isso também realmente coloca o personagem em um ambiente real. E isso é muito importante, galera. Porque por mais que você tenha efeitos e tudo mais, eu acho que as coisas começam a fazer sentido pelo contexto. E isso é muito importante. Eu não sei como que pode acontecer isso, mas é que basicamente tudo que a gente vê sempre está inserido em algum contexto, né, no mundo. Não existe isolamento total. Então, todo personagem existe em algum lugar, em algum horário, sob alguma iluminação, né. Então, tentar captar todas essas coisas é interessante. Aí vocês viram que eu não colori com a camada do Multiply. Provavelmente, se você prestou atenção ali naquelas camadas que passam correndo, eu usei Soft Light, que é uma outra forma de você conseguir aplicar cores. O diferente do Soft Light é que ele realmente consegue deixar um pouquinho mais claro ou um pouquinho mais escuro, dependendo da cor que você está usando. Então, isso também é legal. E deu para dar uma tonalizada bem maneira no Groot para colocar aqueles tons de casco de árvore nele. Outra coisa que eu fiz foi usar um pouco de texturas fotográficas para criar um pouquinho mais de uma relação de textura aí. Meu objetivo não era fazer super mini detalhes, mas era dar aquela sensação visual. Numa distância normal, assim, né, não? No super zoom, você vai ver que não está perfeito. Mas numa distância normal, você já conseguir pegar um pouquinho mais daquela sensação de textura de madeira, dos vincos da madeira. Porque eu não ia gastar tempo desenhando cada um desses na mão. É muito trabalho para ninguém reparar de longe, né, basicamente. Então, eu acho que essa é uma solução legal para um desenho que tem que ser rápido, né? Para uma, talvez, para uma ideia de aprovar um conceito, né? Eu acho que essa é uma maneira legal de a gente, sei lá, talvez aprovar uma produção de um 3D depois, no futuro, né? Talvez um pouquinho detalhado demais até. Mas eu acho que já é uma maneira legal de a gente começar a pensar nessas coisas. Então, no fundo, apesar de eu ter mantido a cor verde, né? Eu coloquei ali o chão em profundidade, coloquei aquelas coisas. Estou adicionando agora alguns elementos que fazem toda a diferença, né? Que são esses pequenos matinhos, né? Do grute que existem nele aí e ficam subindo nele, né? Porque ele é novinho ainda, então ele está cheio de raminhos crescendo por ele. E uma das coisas que acontece nesse final de arte, que foi uma surpresa até para mim, porque eu não estava esperando isso, eu queria adicionar alguma cor extra no fundo. Eu não sabia como fazer isso. Eu pensei, então, em sparks, né? Em faíscas. Porque elas têm aquele amarelo muito legal que tem a ver com aquela explosão que tinha na referência original. Mas eu não estava sabendo como aplicar. Eu coloquei o mesmo efeito de esfumaçar, né? Com aquele... o blur, o radial blur. E, putz, ficou muito legal. Aquela amarelada que deu no fundo ficou maneiríssima. Então, mais uns últimos detalhes. E esta é a nossa Speed Art do Grute. E este é o nosso Baby Gut, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Hoje aqui eu conversei um pouquinho mais sobre técnica e o que eu estava pensando no processo, ao invés de falar sobre algum papo maluco e mitológico sobre a vida e o desenho. Eu tentei ser um pouquinho mais técnico nesse, porque eu acho que é um assunto bem legal. Teve várias questões técnicas que eu tive que me virar para fazer essa arte ficar suficiente. Esse é o meu plano principal. É criar suficiência num tempo mínimo para a gente ter algo legal. Então é isso aí, galera. Fica aí mais dois vídeos para você acompanhar aqui no canal. Eu fiquei um pouquinho doente esse final de semana, por isso não teve live. Eu estou demorando para lançar esse vídeo. Mas é isso daí. A semana segue normal. A gente se vê lá. Valeu e falou! Tchau!